Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer a análise da Minerva, da operação a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com 20% do market share, para aumentar com a operação da Marfrig. Está a indústria brasileira, a Fina, um pedaço agora na Austrália, a parte de trading, tudo isso com evolução muito explicada aqui embaixo na descrição, com vários e vários e vários vídeos. Está a operação vindo de um movimento bem agressivo, a compra, 16 plantas e um centro de distribuição da Marfrig. Está o mercado reagindo muito mal, para variar. Essa operação toda descrita num vídeo longo, aqui embaixo, um BEM, o que nos coloca em um momento muito auspicioso. Para a galera que assistiu uma sequência de realizações de Minerva, um pouco tempo atrás, na faixa dos 15,60, com 200% de lucro, sem considerar dividendo, e se perguntou como é que isso aconteceu, é assim que isso acontece, certo? A operação, a Minerva faz um movimento forte, com foco no longo prazo, isso não acontece só aqui, acontece em várias operações, mas faz um movimento forte, com foco no longo prazo. O mercado que opera trimestre a trimestre, mês a mês, com a estabilidade emocional de um rato pegando fogo, banhado a gasolina, larga os ativos. Eu compro de baldinho e revendo nos 15,60, quando eles estão mais mansos, e aí sim, aí é um grande investimento, certo? O que me leva a ser um imbecil duas vezes, certo? Primeiro, pegando faca caindo, como eles gostam de falar, e segundo, por vender na hora que o investimento ficou bom, lá nos 15,60, certo? Mas eu gosto de ser assim, uma topeira, que compra na baixa e vende na alta. É simplesmente assim, nasci desse jeito, não sei muito bem o que fazer. O caixa ainda apertado com a dinâmica parecida em vários ativos, o caixa que eu quero dizer, o caixa do portfólio, grande parte por reestruturação, dessa dinâmica de queda de preço agressivo, e a gente compõe posição, caso de Grupo Casbahia, Multilaser, ele segue várias ali em restituição, a Pargatas também recebeu caixa recentemente, todas essas com uma dinâmica ali, que demanda caixa para justamente a construção da posição numa reestruturação que, chegando do outro lado, é ganho violento. Mas algumas operações, nessa mesma dinâmica, a gente vê o Açaí, por exemplo, com forte e agressivo crescimento, focado agora que, novamente, veja ali o mercado não observando o que está acontecendo. Então, a dinâmica de alocação vai ser ajustada pouco a pouco para a injeção de capital na Minerva, com a maior clareza da dinâmica dos outros ativos que estão envolvidos, porque todos eles acabam disputando capital. Eu não acho que a Minerva, como processo de longo prazo, não acho que isso aqui vai ter uma reação no preço no curtíssimo prazo, então abre espaço para ir alocando e injetando capital aqui para a reconstrução de uma posição agressiva na Minerva, pensando no futuro, na mesma lógica que a gente fez quando eles compraram a operação da JBS lá atrás, em 2017. Porém, entretanto, todavia, Ceter e Sparibus, a gente vai ter uma posição gigante aqui novamente. A gente teve ela uma posição gigante no portfólio, agora que foi vendida, em grande parte, nos 15, 60, e agora a gente deve ter o reinício da composição de forte tamanho dessa posição aqui em Minerva, dado o ciclo de investimento agressivo, e o custo-benefício aí, simplesmente animal. Voltando para construir mais um ciclo de investimento da Minerva, uma vez que eu invisto com base na tese de investimento avaliada, olhando seis, sete movimentos à frente, vendo a floresta como um todo, não colado a cara na árvore, e não com base em chute intermitente trimestre a trimestre, que é o que, basicamente, o mercado faz. Como dito, eu sou uma topeira, certo? Isso dito, começamos com a estrutura de capital, onde a Salik, a Saudi Arabia Livestock Investment Company, fica ali mais como apoio financeiro e comercial, ajudando a fechar acordos fora do país e injetando grana eventualmente, no caso da subscrição lá atrás, foi um caso forte, e o controle da VDQ, da família Queiroz, que tem, inclusive, o presidente ali, e toda essa transição acompanhada nos vídeos, essa transição da Salik absorvendo um pedaço maior da companhia, e retirada de Poison Pio e por aí vai, tudo isso acompanhado nos vídeos que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. A evolução do preço desde a última análise na tela, abrindo um espaço merveilleuse para alocação, simplesmente maravilhoso para alocação. Resultado muito tranquilo, nos leva direto ao due diligence. A gente vê os movimentos recentes na tela, auto-explicativo, e aí na tela para o pause, a gente vê a Lemar Frigg, como dito, tem um vídeo separado só falando desse movimento da Lemar Frigg, está aqui embaixo na descrição desse vídeo, é o BEM falando da compra das plantas, não lembro o nome do BEM, mas está aqui embaixo, deve ser um dos primeiros vídeos. A Market Share de exportações e posicionamento geográfico na tela, lembrando, sem contar a Austrália, a operação da Austrália não aparece, dado que ela não é localizada na América do Sul, imagino que todo mundo saiba disso, mas é sempre bom avisar. Na sequência a gente tem a abertura da Receita Bruta e de exportações consolidadas, com a abertura da operação da Austrália lá na parte inferior. Ovinos na Austrália, para quem não lembra, eu cansei de me enganar aqui, achar que eu não vou fazer, então segue o MEEE, porque toda virou uma tradição de toda análise, eu fazia o barulho aqui do ovino. Para o pause na tela, a abertura da Receita Bruta por origem de produto na sequência, a gente vê claramente o caráter de exportação de todas as divisões, todas elas acima de 60% exportadora, e aí isso oscila mais ou menos agressivamente, dependendo das condições locais e fora do mercado doméstico, de cada um dos setores. Passando a operação financeira, a Receita Líquida com uma queda de 16,2% ano contra ano, momento ainda pressionado, cenário futuro bem positivo, segunda derivada positiva, a primeira derivada a gente tem uma queda, mas ela está indo em uma direção de conserto para uma evolução agressiva. E isso acompanhado de uma margem de EBITDA bem positiva, o EBITDA, apesar da queda de 11,5% ano contra ano, tem ali conta com uma forte melhoria na margem, que vai a 10,1%, que historicamente é uma margem bem forte para a operação aqui, eu acompanho há bastante tempo, versus um 9,6% do mesmo período do ano passado. Lucro líquido estável ano contra ano em 141 milhões, melhoria versus o período anterior, de fato esse não é o ponto, a gente está indo agora, quando eu olho para a operação, eu vejo o quê? Eu vejo o agressivo crescimento, o aumento, se não me engano, em abate bovino em 43% com a compra das operações da Mafrig, e estou bem nesse foco. O resultado operacional bem positivo, não é negativo, só não é esse o foco propriamente, especialmente com aquele preço ridiculamente deprimido. Resultado bem positivo, mesmo com o momento pressionado, está com dinâmica construtiva para os próximos períodos, e esse semestre, o segundo semestre, costuma ser justamente sazonalmente mais forte, então a gente tem aí a previsão de um resultado positivo para o quarto trimestre ainda. Está a alavancagem 2,8 vezes dívida líquida sobre EBIT, 2,7 vezes no trimestre anterior, vale pontuar que a gente não tem a antecipação na alavancagem daquele, a antecipação na alavancagem, a antecipação feita a Mafrig, daquele 1,5 bilhões que aparece ali, está uma vez que a gente não tem a adição da contribuição do EBIT ainda, das novas plantas na alavancagem, certa dívida líquida sobre EBIT, eu adicionar aquele 1,5 bi, e não adicionar o bônus do porquê que aquele 1,5 bi está entrando, não faz muito sentido, certo? Por quê? Porque o endividamento está contando com aquilo ali, mas quando eu penso na alavancagem, o que eu penso é a minha capacidade futura de pagar o que eu devo. Então, a capacidade futura, obviamente, deveria levar em consideração aquele EBIT, e não só a antecipação. Então, isso não está no EBIT, da hora que tiver a estrutura como um todo acoplada aqui, aí a gente tem dívida líquida sobre EBIT com a dívida como um todo de todo o pagamento ali da operação da Mafrig. Com relação ao endividamento, zero problema, a dívida muito bem alongada, como se vê na tela, está com forte caixa, não é a primeira vez que a gente vê a Minerva fazer esse tipo de movimento. Volto a reforçar, voltem nos vídeos, em que eu com certeza vou passar vergonha, porque eu não estava falando com essa fluência que eu tenho hoje, lá atrás, e vejam a compra da Operação da América do Sul, da JBS, que vocês vão ver todo esse desespero do mercado, e todo esse bafafá, e a gente comprando violentamente para revender nos 15, 60, quando o mercado fica mais tranquilo. A política de hedge cambial da dívida em 40%, aumento versus 30% do trimestre anterior, aí a gente passa para o fluxo de caixa livre que está na tela, e aqui vale pontuar algo, porque esse é o interessante. O interessante é a gente fazer previsão de para onde está indo, e mostrar ali a consistência da entrega da gestão, e revisitar aquilo à hora que o negócio dá certo. Aqui a gente vê o capital de giro com forte retorno de caixa para a operação. Isso aqui, reflexo de quando no primeiro trimestre desse ano teve o desespero do mercado com a demanda agressiva de capital de giro e a redução do crédito, e por aí vai, por quê? Porque você teve um aperto do crédito. A Minerva com caixa justamente para poder lidar com esse tipo de intempéria, financiando os fornecedores, isso foi explicado aprofundadamente no primeiro trimestre, no vídeo que está aqui embaixo. A Minerva apoiando ali os fornecedores, mantendo a operação rodando. Na análise do período foi explicado e foi visto pelo mercado como algo agressivamente negativo, porque volta a reforçar, pensa trimestre a trimestre, mês a mês. E pela gente aqui no canal visto como algo positivo pela capacidade de apoio aos fornecedores, agora retornando exatamente como previsto e comentado pela gestão na época, esse caixa para a operação. Então a gente não teve ali rompimento nos laços comerciais, não teve rompimento na operação, não teve perda de mercado por justamente ter essa capacidade de lidar com esse tipo de intempere. Muito, muito, muito positivo. E agora retornando para a operação. Sobre as aprovações do CAD, da operação, que foi um assunto recente aí, a gente vê a operação trabalhando para tentar abreviar a aprovação do CAD. A estimativa para eles é junho, julho do ano que vem, o que é o padrão aí. O Uruguai pode demorar até um ano. A Argentina e Chile muito mais rápido até pela dinâmica de tamanho nos lugares. a expectativa da resolução deles com relação aos conselheiros do CAD que falta quórum, eles têm uma expectativa de resolução até 30 dias e como comentado na teleconferência não deve atrasar ou influenciar o processo. Então é como colocado no canal, jogo que segue zero preocupado com essa questão. Finalizando, a operação muito bem estruturada, agora entrando em mais um ciclo de investimento agressivo, que graças ao preço vai possibilitar a participação de quem vos fala aqui. Eu fico impressionado toda vez que isso acontece. Toda vez que a operação faz um movimento ridiculamente absurdo, muito positivo, o mercado corre na direção contrária. É como gostar de picanha em um mundo que todo mundo só gosta de carne de pescoço. É impressionante. A tese versus o preço com melhora agressiva, tudo aponta para um novo ciclo de alocação intensa que focado no longo prazo do ativo como feito da primeira vez lá atrás a preços, dicas de passagem muito mais caros. Eu comecei a alocar com um preço muito mais alto do que está agora nesse mercado. A minha posição está aqui do lado, preço médio em R$5,20. Está travado com o BIF11 em setembro de 2021. Isso daqui fruto justamente de um movimento muito parecido com isso daqui. Onde? Novamente. Não consigo entender, mas ok. A operação muito forte. O Ticli, CFO em modo guerra, já dando esporro em analista, simplesmente perfeito. Adoro quando fica desse jeito. Aliás, o cara da Pets lá que eu reclamei muito na defensiva deveria aprender com o Ticli, porque o Ticli dá bem nos dedos, é maravilhoso. A tese muito amarrada com estrutura e resistência a fatores exógenos, provado trimestre a trimestre no que a gente vê tempos atrás. Está aí forte abertura para a expansão agressiva a longo prazo, brilhante, com muita segurança no caminho, especialmente por uma gestão muito, muito forte. A dinâmica aponta para aumento de posição no portfólio consistente aqui. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestir com o sim, só ir lá falar comigo. Não tragam a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e bora que tem um monte de análise aí. Valeu, galera, beijão!